Oi meninas, hoje a gente vai fazer um make pra casamento, convidada, de um casamento que começa às 4, mas vai até à noite. Então é aquele desafio de não fazer uma maquiagem tão pesada, mas também nem tão leve. Não carinha lavada. A gente tá aqui com a Nádia Tambasco, do Salão Marcos Proença, com os produtos de Eudora, e ela vai ensinar o passo a passo pra gente. Vamos lá? Vamos. Bom, a gente vai começar pela pele, tá? Uma base. Tentem optar por uma base mais fininha, mais sequinha. Como é dia, não precisa ficar tão leve, mas também não pode ficar tão pesada. Eu adoro espalhar com essa esponjinha, que a pele fica mais natural. Passo na pele toda, vou espalhando. O corretivo eu gosto de passar com esse pincel mais gordinho, ele deixa mais natural. Agora a gente parte pra sombras e tem esse dourado um pouquinho mais forte. Eu pego com o pincel e aplico na pálpebra móvel toda. E agora eu vou passar um mais perolado, só no cantinho interno. Mas ela é só um brilhinho, né? É, ela é mais peroladinha, ela não fica tão forte, ela é mais um brilho. Por isso que quando você passa com uma sombra mais douradinha, ela vai quebrando um pouco os tons da cor de sombra que você tá usando. Depois eu vou passar o marrom desse triozinho, que eu achei fofo. Pro dia a dia é o kit perfeito. O segredo é esfumar. Quanto mais esfumar, mais incrível fica. Vou pegar o lápis preto e um pincel pra esfumar. Faz um tracinho normal, como se fosse um delineador. E o bom de esfumar também é que o traço não precisa ser tão perfeito. Fazer o traço de delineador é muito difícil. E depois eu volto com aquele mesmo marrom que eu mostrei pra vocês. Com um pincel gordinho e esfumo mais um pouco em cima do preto. É como se o preto fizesse uma preparação pra receber o marrom, sabe? Um pincelzinho fino pra poder esfumar, porque não basta passar e deixar. Tem que passar e esfumar. Olha lá em cima. Bem rente aos cílios. Só até a metadinha. E aí esfuma. Depois disso eu volto pra nossa sombrinha perolada. Bem aqui no cantinho. É quase assim. Pôs o pincel, tirou. Pôs o pincel, tirou. Aqui também precisa de uma iluminação. E agora a parte que eu mais gosto da vida. É horrível também. É horrível. Eu vou usar o Vintage Rose. Pode ser o mais rosado ou o mais pêssego. Vou passar o mais rosadinho. E mais um truque. Na hora, se você não tiver na mão um iluminador, pegue a nossa pérola, que é a Beige Diva. Pega um pincel mais gordinho, tira o excesso e passe aqui como iluminador. É como se fosse um Cezinho. E a gente optou também por um batom cor de boca mais rosado. É o Perfect Nude. Olho claro, olho escuro, olho médio. Funciona pra todo. E toda cor, toda cor de roupa também, ele vai. Esse é um batom que você tem que andar na bolsa. E eu amei porque ele é mais hidratante. Nesse tempo muito seco, a gente fica com os lábios um pouquinho mais ressecado. Então ele é mais hidratante, só que ele não é aquele hidratante que você passa e sai. O batom sai em dois minutos. É aquele hidratante que você passa e fica. E esse é o look casamento. Foi fácil de fazer, né? Foi, foi. Acho que... Eu não consegui também. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente tá aqui, né? É isso. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.